Oi galera, vamos começar aqui hoje na parte interna do veículo, a gente já fez o motor né, vamos fazer a parte interna para depois a gente entrar aí para a parte externa tá bem empoeirado aqui o interior dele, vocês podem ver ali, dá até um zoom tá muito empoeirado, certo, vamos começar aqui fazendo o que, vamos remover os tapetes limpar os tapetes aí, certo, aspirar, a gente vai aspirar logo? Não, a gente vai limpar painel, vai limpar os painel central aqui, vamos limpar os bancos, vamos fazer toda a parte de limpeza, que é a limpeza que a gente for removendo dessas coisas que são mais acima né, painel, portas, banco, a gente vai removendo essa sujeira e provavelmente alguma coisa vai cair no chão, então se a gente aspirar logo de início, no final a sujeira que estava em cima aqui, desceu para baixo, vai ficar sujando novamente o carpete, então vamos limpar aqui de cima, as partes de cima, cantoneira, painel, volante, portas, banco, tudo isso aqui vamos limpar logo, depois que a gente fizer essa limpeza, a gente vai aspirar, por último, aspirar o piso do carro, vamos começar aqui pessoal, com uma dica bastante importante, que por exemplo, nesse caso prático aqui, olha como é que esse carro tá de poeira, até passar leve aqui pra vocês verem, então assim, geralmente, você vai, quando você manda alguém limpar seu carro, vai pegar um pano aqui, vai passar, né, pra tirar ali o grosso e vai acabar começando a arranhar essas peças de plástico que são mais rígidas, são mais suscetíveis de ser arranhadas, esse painel aqui desse carro, como ele é tipo emborrachado, eu não sei se ele danificaria tanto, mas essas peças de plástico, é um plástico mais rígido, com certeza ia danificar, então, qual é o certo, né, o interessante da gente fazer pra danificar menos as peças com a poeira, porque a poeira, vocês sabem que a poeira é areia, é terra, são microgramos ali, na hora que você pega um pano, bota em cima e faz isso aqui pra tirar a areia, você vai acabar fazendo tipo uma esfoliação naquele local, e vai acabar arranhando com o tempo, vai ficar ficando fosco ali o material plástico, então qual é o certo, começando aqui de cima pra baixo, você vem com um pincel, certo, como se estivesse varrendo a poeira pra baixo, e você vai fazendo esse movimento aqui, varrendo toda a poeira de baixo, de cima pra baixo, certo, chegou aqui, ó, vocês veem como tá muito sujo, ó, por isso que não é interessante a gente aspirar o carro agora, pessoal, porque a poeira aqui, essa poeira vai acabar indo pro chão, né, aqui esse local tem que tá bem sujo, ó, não precisa passar com força, é só mesmo leve mesmo pra remover o excesso de poeira, depois sim, quando você vê que remover o excesso de poeira, você vai passar um pano ali com algum produto pra limpar, só, e por último, pra finalizar, hidratar, né, se for couro e renovar os plásticos, se for plástico, e assim a gente faz em todo o painel, vamos varrer a poeira todinha, sempre jogando pra o chão, sempre jogando do início pra o fim, de cima pra baixo pra varrer toda a poeira, certo? Tchau, tchau, tchau. Já removemos aqui, pessoal, a poeira do painel, dos bancos, removemos os tapetes, vão ficar ali pra quando a gente for lavar o carro, a gente lava junto os tapetes, certo? Eles são de borracha e tem umas partes também de carpeta. E aqui agora, pessoal, vamos começar a limpeza, né, com produtos, e a gente vai utilizar essa parte aqui, sempre de cima pra baixo, né, o painel é mais alto, vamos limpar todo o painel, depois a gente passa pras portas e bancos. Então, pra limpar o painel, certo, que são partes de plástico, pra limpar o painel, a gente vai utilizar esse limpador aqui, muteação. Eu falei lá no outro vídeo, lá, limpando o motor, que foi esse produto que fez com que eu começasse a pesquisar os produtos da Vonix, né, porque quando eu comprei esse produto, eu removi várias manchas aqui do painel, das portas do carro, que eu já tinha tentado remover com vários outros produtos que não tinha conseguido. Então, é um produto muito bom. Agora, esse produto é um produto pra higienização, você vai limpar a superfície com esse produto, certo? utilizando um aplicador, certo? Um aplicadorzinho de espuma. Você vai passar, você vai borrifar no local, vai passar o aplicador, certo? Ou até mesmo, se for um local de difícil acesso, por exemplo, aqui, ó, nesse local aqui, você pode borrifar e vir com o pincel, certo? Vem com o pincel e fica limpando ali. Você terminou a esfregação, você viu que ficou limpo, você tira aí o excesso com a microfibra, certo? Então, aqui já tá limpo, tá limpo, mas ainda não tá protegido, porque a gente vai passar outro produto pra proteger. Essas partes de plástico, a gente vai utilizar multiação, como eu mostrei, e o renovo plástico, certo? Nesse caso aqui, eu tô utilizando esse daqui. A Avonix tem produtos mais fortes? Tem. Esse produto aqui, ele tem a durabilidade de 30 dias. Você aplica aí no painel e ele dura aí 30 dias de proteção. A Avonix tem produtos aí que duram 4 meses, 5 meses, tem produto até de 1 ano. Então, aí o valor também vai aumentando, né? Então, o serviço tem vários produtos lá pra manutenção de plásticos. Então, a gente vai fazer aqui a limpeza, a embuteação, o aplicador, depois a gente remove o excesso com a microfibra e com outro aplicador, certo? A gente usa outro aplicador, não usa o mesmo, a gente vem com o renovo plástico. Pessoal, eu vou filmar aqui, já apliquei o produto aqui, eu vou filmar eu fazendo a limpeza nesse local aqui pra vocês verem a diferença, certo? Porque eu vou fazer esse procedimento aqui no carro inteiro. Então, se eu for fazer, filmar fazendo isso no carro inteiro, vai demorar muito, certo? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser feito no carro inteiro, onde tem partes de plástico, certo? Botei uma fita aqui no meio pra gente ver a diferença antes e depois. Vou fazer a limpezação, posso virar aqui a esponja. Lembrando que aqui já tá sem areia, se tivesse com aquela poeira e eu fazendo esse movimento aqui, era arriscado de eu estar arranhando o painel. Então, já removemos a poeira, o excesso e agora aplicamos aí. Vamos passar a microfibra. E agora vamos no renova plástico. Botamos aqui o renova plástico e vamos aplicar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E daí pra vocês verem a diferença. Esse renova plástico, pessoal, ele é um acabamento mais próximo do original. Ele não tem tanto brilho, certo? Pra quem quer mais brilho, a gente aconselha outros produtos aí da Avonics. Tem vários. Toalhinha levemente úmida. E aí Tchau. Aí pessoal, o resultado aqui. Depois de feita a higienização, né? Com o limpador multiuso. Olha como é que fica o painel aí, ó. Fica um brilhozinho original. Como eu tava dizendo, tem produtos que dá mais brilho. Então, só é dar uma olhadinha lá no site da Avonics que vocês, lembrando a descrição, que vão ver direitinho, que vão ver direitinho qual produto que vocês mais vão se adaptar. Então, olha aí, ó. E agora a gente vai passar pra parte do couro, né? A gente aspirou ele aqui, já. Inspiramos o carpete pelo aqui e ficou apenas os bancos de couro pra gente fazer o tratamento agora. Então, novamente eu vou fazer aqui a divisão, né? Pra gente ver a diferença. Então, vamos utilizar aí o ouija e couro. Um aplicador que a gente vai fazer movimentos circulares. Um pincel, ó, pra fazer isso aqui, ó. Como ele tem alguns poros, o couro, às vezes o aplicador ele não vai conseguir atingir a sujeira que tá ali encrustada. Então, a gente vai e passa o pincel. Ele consegue fazer uma limpeza mais profunda. Feita aí a estregação, pessoal. A gente vem pra remover o excesso com a toalha de microfibra, um pouco úmida. Espera secar aí, certo? Vamos esperar secar pra gente aplicar o hidracouro. Já enxugamos aqui a superfície, pessoal. Vocês veem que o couro, quando a gente trata ele com o ouija e couro, ele fica opaco, fica sem brilho. E olha como é que tá o outro lado. Olha desse lado e olha o outro lado. O outro lado tá brilhoso, né? Esse brilho aí, pessoal, não é sinal de limpeza. É sinal de sujeira. Então, olha a diferença. Onde a gente passou e onde a gente não passou. E agora a gente vai passar o hidracouro. Como é que a gente vai fazer isso? No aplicador também, você vai utilizar o produto aqui. Vai botar no aplicador e vai aplicar sobre a superfície, certo? E agora a gente vai passar o hidracouro. Olha a diferença aí, pessoal. O lado que a gente tratou com o higi couro e hidracouro e o outro lado que a gente não aplicou nada. Olha só aí a diferença. Isso aí, a gente vai repetir esse processo aí em todos os bancos do veículo. Olha só. E é isso aí, pessoal. Finalizado aqui, o material que a gente utilizou nessa limpeza interna aí foi água, né? Os tapetes aí. Aspirador para retirar a poeira. E na parte aqui de higienização de plásticos e entre outros, utilizamos o multiuso Tavonix. E para finalizar, deixar uma proteção maior nos plásticos, utilizamos o renova plástico. Já na parte aqui de couro, a parte do couro aqui, a gente utilizou o higi couro e o hidracouro para finalizar, hidratando aí os bancos do veículo. E é isso aí, pessoal. Quem curtiu aí, não esqueça de se inscrever aí no canal, curtir e compartilhar. Para sempre, o YouTube está mandando para vocês notificação de que nossos vídeos estão sendo postados. Valeu!